Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem também, e vamos para a segunda parte da colocação da janela. Então, o Marcos chamou um pedreiro aqui e perguntou a respeito da viga, né? E o pedreiro falou para ele que ele pode tirar a viga, que não vai enriar nada não, não vai estragar nada a estrutura da casa não. Então, o Marcos está quebrando a viga agora, para encaixar a janela. Porque se não quebrasse a viga lá em cima, ia ter que quebrar aqui embaixo, e aí a janela ia ficar muito, muito baixa. E ele não quer, ele disse que ia ficar feio. Então, ele procurou uma opinião de um profissional, né? E aí falou, não, pode tirar a viga aqui, não vai dar problema não. E é isso. Agora o Marcos está quebrando. O Marcos ainda está meio cabreiro, né? Mas, gente, vamos ter que arriscar, né? Vamos lá. Vou mostrar agora para vocês um pouquinho. Bom, gente, eu estou achando que a viga é inteira. Porque eu vou mostrar a vocês. Ali na porta, era um basculante também, igual aquele outro. E quando o Marcos foi botar a porta, ele viu essa viga. Então, o que ele fez? Ele botou a porta mais para dentro. Ele colocou um acabamento de tijolo. Deixa eu ir lá mostrar a vocês como é que ficou. Olha a viga aqui. Está vendo? Aí ele fez isso aqui, de tijolo. E colocou a porta mais para dentro. Olha. Olha como é que ficou. Está vendo? E daí, eu estou achando que essa viga é inteira. E daí, se a viga for inteira, gente, eu não sei como é que vai fazer. Eu acho que vai ter que quebrar embaixo mesmo. Se não, ela vai ficar baixa, mas vai fazer o quê? Né? A casa é antiga, gente. A casa, eu acho que tem mais de 70 anos. Porque a minha mãe, quando veio morar aqui, meu avô construiu para morar. Né? E minha mãe diz que quando ela veio morar aqui, ela tinha dois aninhos. Se a minha mãe está com 69 anos, a casa tem mais de 70. Entendeu? É isso. Eu vou filmando tudo para vocês, vou mostrando tudo. Tá? Aí, gente. Botei os pintos aqui fora na Disney um pouquinho. Porque eles lá dentro do quarto, eles estão muito estressados. Eles estão piando demais. Aí, botei eles um pouquinho aqui. Como eu estou ali lavando roupa, olha lá, o cesto de roupa ali, ó. Aí, eu estou tomando conta deles. Vou deixar eles aqui um pouquinho? Ah, meu Deus. Pronto. Botei a aguinha. Aqui tem as sementinhas e aqui tem a ração estrusada. E aí, minha lourinha. Vai brincar. E é isso. Vocês vão ficar aí durante um tempo. E aí, minha lula. E aí, minha lourinha. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Agora o Marcos foi lá Chamar o rapaz que é pedreiro O senhor que é pedreiro novamente Pra ajudar a tirar A levantar essa viga aqui Porque parece que Pesa pra caramba, né? Pesa mesmo Pelo lado de fora, como é que tá? Olha Gente, eu fico tão aflita Quando eu vejo essas coisas assim, sabe? Ai, mas vai ficar bonito, né? No final Ai, a minha porta Cheia de poeira Olha Olha, gente Ainda não tá chumbada, não Ele não vai chumbar hoje Tá vendo? Ainda não tá chumbado Ele só encaixou aqui Agora ele vai fechar aqueles buraquinhos ali, ó Só vai chumbar amanhã Olha Olha a viga, gente Olha a viga Viga, cinta Sei lá como é o nome que dá isso Vai ficar bom Ui Bom, gente Agora a gente tá dando uma varrida aqui, ó Uma ajeitada Porque a noite o Marcos gosta de ver televisão aqui na sala E aí agora a gente tá dando uma varrida Vamos passar só um pano pra tirar o grosso da sujeira Porque a limpeza mesmo vai ser Depois que colocar a janela que tiver tudo certinho Porque amanhã dá pra ver isso É porque amanhã ainda vai chumbar, né Marcos? É, amanhã Aí, olha lá Dá pra ver, gente? Olha, quanta poeira Olha isso Colocação de pedra tem Marcos, tem que varrer ali no canto Senão quando eu ligar o ventilador Eu vou lá, eu vou lá Eu vou providenciar um balde e um Eu vou providenciar agora Um balde E um pano Úmido, né? Pra poder passar ali no chão Já varri até lá dentro No meu quarto tinha poeira, gente Mas hoje eu só vou tirar um grossinho Dá uma amenizada, né? Na poeira Gente, eu tô com uma manso Eu vou ter que dar uma glauzinha aqui E eu já volto Peraí Tchau, tchau! 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 grosso, entendeu? Porque amanhã ele vai mexer ali, ó, mais. Então, essa cortina vai sair daqui de cima, porque ele gosta de ver as programações dele à noite aqui, e eu assisto a minha programação lá no quarto. Então, vai ficar assim por enquanto. Esse tapete até eu posso botar ele aqui. Olha isso, gente, olha isso. Olha isso. E pra eu limpar aqui, eu tenho que começar a limpar lá de dentro do meu quarto. Tem que vir de lá pra cá. É isso. Tu bota no lugar depois? Passa uma água aí e joga ali em cima pra poder secar. É, a gente fora. Eu tenho que pegar, minha bateria tá acabando. Eu tenho que pegar meu carregador que tava aqui. Olha o tanto de roupa que eu lavei hoje. E tem mais essas duas aqui, ó. Eu deixei meu carregador aqui, ó. Olha o tamanho da criança. Cadê? Quase da tua altura. Isso aqui que tá bom pra fazer a barca e botar o botão aqui. É? Ué, então nem bota pra fora. Deixa ele aí pra fazer... Ah, então. Aqui. Ele molhou tudo, gente, o quintal. Pra tirar o excesso de poeira, né? Se não, fica levantando poeira. E eu tô com roupa ali, ó. Secando. Já viu, né? Aí, ó. Ele jogou água em tudo, gente. Em tudo. Agora, só amanhã, né? Gente. Vou encerrar o vídeo hoje. E amanhã eu volto pra mostrar. Amanhã já termina, Marcos? Se Jesus Cristo ajudar. Se Jesus Cristo ajudar. Então é isso, gente. Por hoje é só. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. E eu acho que amanhã é a parte 3 final. E é isso aí. Um beijo, pessoal. Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Tchau, 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 tchau.